Dois times desconhecidos da maioria dos torcedores e uma equipe com muita tradição nas categorias de base. Esse é o perfil dos adversários do 15 de Piracicaba, que pretende quebrar um incômodo tabu na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para quem sempre sonhou em jogar futebol, o melhor presente de Natal é a oportunidade de ter um clube e saúde para fazer o que mais ama. O André, que desde pequeno já queria jogar bola, está perto de estrear na Copa São Paulo. Quem quer seguir essa carreira de jogador de futebol, infelizmente, tem que ralar muito. Seu desejo sempre foi esse? Sempre foi esse, desde os meus cinco anos. A Copinha, como é conhecida, é a competição mais esperada por essa garotada, porque além de ter muita visibilidade, é muito disputada. E o 15 sabe bem como é um campeonato difícil. O clube dificilmente passou de fase, né? Pelo que a gente está sabendo, nunca passou de fase, então a gente quer fazer de tudo para dar sequência no trabalho nosso, para conseguir essa classificação inédita para o clube. Esse ano, por conta da pandemia, a competição não aconteceu. Mas em 2020, o time não passou da primeira fase. O 15 somou apenas três pontos, com uma vitória e duas derrotas. Mas agora, em 2022, os meninos vão ter a chance de fazer um campeonato melhor. Por isso, se o final do ano é aquele período que muita gente aproveita para desacelerar, para eles é uma época de muito trabalho. E o início da caminhada deles está marcado para o dia 4 de janeiro. O time está no grupo, com sede em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. No grupo está o Mantiqueira, que já é o primeiro adversário, São José de Porto Alegre e Vitória da Bahia. O 15 nunca conseguiu passar da primeira fase. E esse ano está se preparando bastante para conseguir ir mais longe. Para eles vai ser uma Copa do Mundo, né? Porque a gente cria essa expectativa muito boa de fazer uma campanha legal. Esses atletas, eles vêm muito ansiosos, né? Todo dia falando, todo dia comentando sobre a Copa São Paulo. E a divulgação para eles é muito boa. A visibilidade vai ser muito boa para eles na competição. Se depender da vontade de quem sempre sonhou em viver esse momento, o primeiro passo já foi dado. A minha expectativa é muito boa, né? A gente tem um grupo muito bom. A gente já vem trabalhando logo após que acabou o Paulista, que a gente parou na segunda fase, né? Mas se Deus quiser ir nessa Copinha, a gente vai sair com essa classificação e vai dar muito orgulho aí para o time. Na fase inicial da Copinha, os dois primeiros colocados avançam na competição, que termina no dia 25 de janeiro. Copinha, os dois primeiros colocados avançam na competição, que termina no dia 25 de janeiro. Copinha, os dois primeiros colocados avançam na competição, que termina no dia 25 de janeiro. Copinha, os dois primeiros colocados avançam na competição, que termina no dia 25 de janeiro. Copinha, os dois primeiros colocados avançam na competição, que termina no dia 25 de janeiro. Copinha, os dois primeiros colocados avançam na competição, que termina no dia 25 de janeiro. Copinha, os dois primeiros colocados avançam na competição, que termina no dia 25 de janeiro. Obrigado.